Uma opção muito boa para quem quer tocar instrumento de sopro e de teclado ao mesmo tempo é esse instrumento aqui chamado escaleta. Ele tanto pode ser tocado dessa forma como você colocar esse acessório aqui e tocar como se fosse um teclado também. Pode ser tocado assim. Pode ser tocado das duas formas, pode botar em uma mesa, tocar instrumento relativamente e barato, né? Boa opção para quem quer começar a estudar música. Boa opção para quem quer começar a estudar música. Boa opção para quem quer começar a estudar música. Boa opção para quem quer California. Boa opção para quem quer começar a estudar música. Amém. E sem querer veio aquela música Meu Bem Querer. Amém. 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 Como aprender os acordes, por exemplo, os acordes de Mi Maior aqui. Amém. Muito legal esse instrumento. É a dica de hoje para vocês. Um abraço. Amém. 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 É isso. Obrigado aí. Um bom domingo para todo mundo aí.